Agora, olha só, a gente está falando de influência muito aqui no programa. Agora, falando sobre rede social, será que dá para adaptar essa frase original para diga-me quem segues e te direi quem és? Vamos ouvir o professor de comunicação da SPM, Luiz Pérez Neto, sobre isso. É preciso ter um pouco de cautela na hora de tirar conclusões sobre os efeitos que as opiniões que circulam no ambiente digital têm no nosso cotidiano mais imediato. É inegável e é preciso dizer, sim, tem influência porque é parte da nossa vida. A nossa identidade é composta por múltiplas interações. Uma parte delas, importante e cada vez mais importante, provém das nossas relações e interações no ambiente digital, mas não só. É lógico, a gente tende a seguir pessoas com as quais temos um mínimo de afinidade, compartilhamos uma visão de mundo, uma ideologia, etc. Mas não é só. Muitas vezes, uma parcela importante das pessoas que seguem determinado líder de opinião o fazem por razões das mais diversas. Querer conhecer um ponto de vista diferente, querer ter contato com uma realidade diferente. Isso, é bem na verdade, é a minoria. Em grande maioria, nos espelhamos naqueles que seguimos e os seguimos porque queremos, de alguma maneira, nos tornar, pelo menos, parecidos àqueles que seguimos. E tem aquilo que o Karnal falou no começo do programa, né? Cada pessoa também é diferente. Às vezes, as pessoas me questionam quem eu estou seguindo, mas eu sou jornalista. Então, eu sigo várias pessoas, muitas pessoas que eu não concordo, mas justamente porque eu estou ali atrás de informação, está dentro do que eu faço. Então, acho que também é conhecer a pessoa e conhecer por que ela está seguindo aquelas outras pessoas. Vai muito além da lista. Eu sigo vocês dois, né? Não, gente, a gente segue milhares de pessoas tão diferentes. Será que a gente quer ser todo mundo? Ou será que a gente quer um pedacinho de cada pessoa? Eventualmente, está seguindo só para acompanhar. Ou, sei lá, eu sigo o Karnal para ver os lenços que ele usa no paletó. Não necessariamente eu gosto de todo o conteúdo que ele compartilha. Mas, é verdade, pode ser só um pedaço. Acho que esse é o problema. Se você olhar para o universo de pessoas que alguém segue e você tentar descrever um outro indivíduo a partir disso, uau! E furar um pouquinho a bolha, né? Igual a gente ouviu ali o Luiz falando, né? Você correr um pouquinho atrás do diferente, sair um pouquinho do que você está ali acostumado. A gente vai continuar falando sobre isso. Agora, vamos ouvir mais uma vez o Ângelo Brandelli. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC do Rio Grande do Sul. Ele fala também sobre as pessoas que estão ali à nossa volta. Olha só. Nesse sentido, a maneira como o contemporâneo se organiza, que são esses grupos, essas bolhas em rede social, em que as pessoas estão cercadas das coisas que elas gostam, das coisas que elas estão dispostas a comprar e dispostas a curtir, faz com que elas não estejam convivendo com o diferente. Quando, na verdade, o que deveria estar acontecendo é que elas deveriam estar sendo expostas àquilo que elas não querem curtir, àquilo que elas não querem ler e às coisas que elas não querem comprar. Porque é justamente no convívio com o diferente que a gente vai quebrar estereótipos e aumentar a nossa tolerância. A própria ideia de educação, de universidade, ela é calcada nesse princípio, que é a oferta de materiais de leitura, de professores que vão ensinar coisas que as pessoas não leriam e não escutariam se elas estivessem nas suas casas. Elas vão estar expostas ali a um contexto gerador de diferença. Eu acho que esse é o papel fundamental da mídia e da educação. E deveria também, de alguma forma, acontecer nas redes sociais, que infelizmente ainda não tem acontecido, que é colocar na roda diferentes visões de mundo, diferentes leituras, diferentes perspectivas, diferentes formas de ser humano. Eu vou fazer um exercício aqui e voltar para o primeiro CNN Tonight. CNN Tonight, raiz, que a gente falou sobre diálogo. Não sei se vocês lembram, e sobre como é importante furar essa bolha para construir esse diálogo. E a gente também fez um programa sobre redes sociais, que a gente falava sobre como o algoritmo te oferece sempre o que você está acostumado a ver, sempre o mesmo ponto de vista. Se você não fura essa bolha, não tem como dialogar, né, Gabi? É muito difícil, porque você vai ter a tendência de achar que a sua visão de mundo é a única que existe, porque você está preso dentro da tua bolha. Por isso que é interessante se abrir. É uma postura muito sábia, né? Quanto mais a gente sabe do mundo, mais a gente percebe que a gente sabe muito pouco sobre as coisas que existem. Então é interessante buscar outros posicionamentos e sempre ter uma visão crítica, questionar aquilo que você está recebendo, não só incorporar uma fala e sair reproduzindo por aí. Ampliar o próprio repertório a partir do estudo e a partir desse repertório mais amplo, portanto, desenvolver uma visão crítica daquilo que você consome.